Boa tarde, acho que é um momento que é nosso e vale a pena nesses momentos decisivos tentar passar para os mais, lembrar os mais experientes e os mais novos que a nossa vida como atleta são feitas de decisões e às vezes de poucos momentos como esses são poucos atletas e na sua carreira são poucos momentos que a gente chega com o time para decidir alguma coisa e às vezes a gente sempre tem vitórias e acaba esquecendo e eu tento passar para todos que nesses momentos que a gente tem que se fortalecer mais, lembrar de tudo que a gente sofreu, da história do clube que a gente vem trabalhando, acho que principalmente o Botafogo é um grande clube, tem uma grande história, só que é o presente que vai fazer a diferença não adianta a gente ter as coisas e nem o futuro, o futuro a Deus pertence, mas o nosso presente a gente pode mudar e pode ter atitude, então é isso que eu tento passar para os meus companheiros, para a gente entrar ligado ali e atleta tem que vencer a cada jogo, a cada treino, o passo que a gente tem que ser vencedor e a gente tenta se concentrar ao máximo ali e motivar para que quando a gente entra dentro de campo entre a mil por cento ali como tu viu. É, ontem eu vi que os jogadores do Botafogo gostam de comer muita jabuticaba, né cara? Você também curte, César, segura um pouco o intestino e tal, né? Não, eu só fico olhando, só fico dando risada lá na volta, mas quando tem as frutinhas lá no CT principalmente e atacam os pés lá para comer a jabuticaba, porque eu não quero uma fruta, sempre é bom, né? Você curte um bom velho churrasco como o gaúcho? Conta para a gente. Ah, isso sim, né, isso aí, acho que não é açaí, mas todo mundo gosta, um churrasco é sempre bem-vindo e é muito bom, uma carnezinha, né, tem que ser. Eu não sou muito, muito, muito chato não, mas uma costela bem feita, não vou negar uma picanha também, né, e lá no Rio Grande do Sul principalmente, que a minha esposa é paranaense, né, quando a primeira vez que ela foi para lá, falou, nossa, você só come carne e salada de maionese, é um pouco diferente, não tem arroz, não tem nada, né? Aí depois que a gente começou a acostumar, lá é carne pura mesmo, não tem essa não, um churrasquinho é bom, de vez em quando faz bem, né? Para finalizar a minha parte, o Lucas Ribeiro chegou com um bigodinho, um bigode grosso, assusta os concorrentes à vaga aí? Assusta um pouco, né, ele e o Caio estão brigando bastante, a gente fala que os dois são irmãos até, ele falou que vai tirar, acho que é uma grande passou, chegou mais para somar com nós aí, acho que estamos numa reta final de campeonato, vamos precisar de todos, é um time que vem desde o início, né, brigando, se desgastando bastante, todo jogo é final para nós, então todos que chegaram, ele, o Paulinho também chegou, vão ser muito importantes aí e a gente sabe que a gente chegou até aqui agora foi por causa do grupo, por causa que todo mundo se abraçou, como no próprio vídeo que você falou, todo mundo se abraçou, se estendeu a mão e falou que o lugar desse time é maior e a gente tem a possibilidade de fazer isso pelo Botafogo. O filhinho de Jaguatirica vai bem também, né, César? Ah, isso é, o Morotti gosta de comer um filhinho de Jaguatirica de vez em quando nas viagens. César, boa tarde, assim que acabou a partida, eu comentei com o Veiga das ausências, né, Danilo Medeiros, do Crack, foi expulso e do Mirita no Botafogo. Como é que você vê essas ausências, quem perde mais, se é possível fazer essa análise? E se não for possível fazer um comparativo, quanto o Botafogo perde, né, o Mirita chegou a ser capitão, né, da equipe, hoje a gente percebe até nos treinamentos que ele é um líder, ele tem muito, um perfil um pouco parecido com o seu, talvez menos, digamos, ele fala um pouco menos do que você, mas ele também procura incentivar muito os jogadores, inclusive nos treinos, a gente repara, né, e até dá risada, por exemplo, no treino passado de sexta-feira, a gente viu que o Pituca tomou uma bronca federal do Veiga, e assim que o Veiga parou de dar bronca, o Mirita falou, vamos lá, Pituca, você vai acertar na próxima, muito que você fala nas conversas. Como é que é a ausência do Mirita pra vocês aí nessa partida? É bastante grande, é um jogador que vem jogando desde o início, que assumiu a responsabilidade como todo grupo assumiu, vou falar mais do nosso time, nós queremos que todos tivessem à disposição do professor, porque a gente sabe que não tem nada decidido, lá tem mais 90 minutos, a gente sabe da qualidade do craque, tanto que ele foi líder da nossa chave e da competição não foi à toa, é um time muito perigoso, e a gente queria todos à disposição, mas também sabemos que a gente tem um elenco forte, todos que estão aqui, eu acho que já jogaram e tem capacidade de jogar e fazer um grande trabalho, nós temos exemplos aí, ficou o França de fora, entrou o Samuel, deu conta, saiu o Nunes, entrou o Jardel, eu não jogava, jogava o Gilmarque, jogava o Rodrigo Tice, então eu acho que a gente tem um grupo bastante coeso e estamos numa reta final de campeonato, e todo mundo tem que estar consciente que, independente de quem jogar, tem que entrar lá pra dentro e dar conta do recado, porque a gente não tem mais oportunidade de erro, o erro agora tem que ser zero, e todos estão conscientes disso, independente de quem jogar. César, boa tarde. Em relação justamente a essa ausência do Merita, muito se fala da escalação de algum jovem, ou de você mesmo fazer essa função de zagueiro, se sente preparado caso o Veiga escolha você pra atuar ali ao lado do Caio Juan e colocar ou Dudu ou o Pituca ali no meio campo como volante, e se você acha demeral a escalação de um jovem na zaga num jogo decisivo como esse? Eu acho que nós temos que treinar e deixar pro professor ver o que ele vai fazer, o Diminho que eu posso falar pra ti, que pra vestir a camisa do Botafogo não é nada, mas eu tô sempre pronto, se tiver que jogar na zaga eu vou jogar, e se tiver que entrar um jovem ali eu vou estar perto, se eu for jogar também eu vou estar perto e vou tentar orientar ao máximo, porque eu acho que o Caio Juan jogou alguns jogos, também já pode passar a experiência pra quem entrar do lado dele, ele sabe como é que é o professor, eu gosto que jogue, e vamos jogar lá contra o craque, a gente não tem que tomar gol, então o zagueiro que entrar ali, ou eu mesmo não tem que brincar, é uma reta final de campeonato, pra onde tá apontado o nariz é pra onde vai a bola, é que nem a gente fala né, final de campeonato, bola pro mato que tá ganhando campeonato, então pra gente passar de fase, a gente não tomar gol lá, precisa de zagueirão mesmo, e quem tiver que jogar, ele vai jogar, e o time vai abraçar como vem abraçando todo jogador que entra. César, na derrota no estado de Santa Cruz para o craque, você estava no banco de reservas, e como, que análise que você faz, o que mudou do Botafogo daquele jogo pra esta vitória aqui que você esteve em campo? Acho que não mudou, eu acho que naquela vitória nós subestimamos um pouco o craque, e foi bom porque nós tivemos muitas oportunidades de gols, e não fizemos, talvez achamos que podíamos ganhar a qualquer momento, e a gente sabe e aprende que futebol não é assim, é que nem eu tava falando aqui no início, que a gente tem que relembrar tudo que passou pra trás, e não esquecer pra gente levar pra dentro de campo, e fazer o melhor a cada dia, às vezes o ser humano dá uma falhada nisso, esquece quando são as coisas boas. E a gente mudou a nossa atitude, depois daquela, a gente fala que foi o divisor de águas, depois daquela derrota, porque olhou um na cara do outro, se olhou como homem, com vergonha, como humildade, e sabe que o Botafogo seria forte se um abraçasse o outro, se fosse todo mundo junto, como foi a torcida que nos abraçou, como foi um ou outro jogador que se abraçou, a comissão técnica de editoria, todo mundo junto, eu acho que aí fez a diferença pra gente ter uma arrancada no campeonato, e nesse jogo principalmente, que a gente sabia que é um time bastante perigoso, jogando na nossa casa aqui a gente tinha que ter um cuidado, mas a gente tinha que jogar e se importar com o nosso futebol, então nós nos importamos com o nosso futebol, com o que a gente ia fazer dentro de campo, e conseguimos sair felizes nos primeiros 90 minutos, agora faltam mais 90 lá na casa deles, tenho certeza que eles vão vir pra cima, é um time perigoso, como eu te falei, só que a gente vai se preparar com o professor Marcelo aí, pra que não deixe nada de acontecer, nenhuma surpresa, e a gente consiga sair com essa classificação. César, você é um cara mais experiente, a gente percebe no discurso, assim, até cuidado em falar sobre esse segundo jogo, sempre ponderando essa situação que o craque terminou como líder do grupo, segundo a melhor campanha, depois da partida a gente percebeu que o Veiga e o Samuel que vieram dar entrevista aqui, como não poderia ser diferente, estavam bem exaltados, bem, bastante felizes, né, pela vitória de 3x0, que foi uma vantagem importantíssima. Você sente ontem, enfim, hoje, já reencontrando alguns jogadores ali no vestiário, que todos conseguiram virar a chavinha já de que a vitória de 3x0 já não... não que não vale nada, mas assim, vocês precisam entrar novamente concentrados contra o craque de novo sexta-feira? Não, acho que tá todo mundo ciente pelo que a gente passou no campeonato e que nem que tu falou, não vale de nada mesmo. Eu tive muitas experiências na minha vida, já fiquei fora de finais, fora de campeonatos por diferença de um gol, nem foi diferença de ponto. Então, a gente tem que ter bem os pezinhos no chão, trabalhar, fazer o nosso trabalho, porque lá é um outro jogo. Muitas coisas acontecem no futebol inexplicáveis, então a gente tem que estar preparado pra isso, pra não deixar que essas coisas aconteçam. E eu tenho certeza que o Botafogo, e principalmente o professor Veiga, que tem muita bagagem, sabe muito disso, acho que principalmente eu e ele, a gente viu bastante coisas juntos e sabe dessas coisas, ele vai nos preparar muito bem pro jogo lá contra o craque. Ô César, só pra fechar da minha parte, no jogo aqui foi um árbitro aspirante FIFA, né, o Jean-Pierre, que conduziu muito bem a partida, e a gente sabe que muitas coisas acontecem numa partida de futebol. A diretoria já falou que pretendia fazer algum convite pra CBF, fazer um pedido pra CBF pra que o árbitro seja do nível que apitou aqui, inclusive o sorteio da Senna nesse momento a gente não tem o nome. Você acha que também, se for um aspirante FIFA, um árbitro que apita a Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, também dá um pouco mais de segurança pras duas equipes? Sim, concordo contigo e também prefiro. Tendo em vista que as últimas duas partidas que nós tivemos em casa, vamos ressaltar aqui porque hoje o futebol brasileiro tá bastante difícil, até nessa questão de arbitragem, os dois juízes que estiveram aqui, tanto o outro era do Mato Grosso, acho que não era, não me lembro. O Mato Grosso foi muito bem também, acho que foi um grande árbitro e esse do Rio Grande do Sul também fez um grande espetáculo, acho que foi os melhores que nós pegamos e o jogo também ficou melhor, mais jogado, ficou um jogo mais bonito, porque eles fazem parte do espetáculo e ele segura ou solta e deixa o time jogar. Eu acho que nós estamos numa reta final de campeonato, então pra não ver nenhum problema como tu falou, nenhum questionamento, eu acho que seria o mais ideal é ter um grande juiz também, que vai ser um grande jogo lá. César, vocês estão pensando em próxima fase com relação a pontuação? Porque o Veiga falou que é importante ir pra Catalão pra vencer o jogo, porque é importante também acumular pontos pra de repente decidir em casa. Como é que vocês estão tratando isso? Muito sério, é claro que a gente tem que pensar primeiro no jogo do craque, mas a gente sempre dá uma olhada na tabela. Se nós ganharmos esse jogo próximo fora de casa, nós vamos a 19, nós podemos ficar entre os quatro melhores, dependendo da pontuação ou não. talvez a gente passando de fase e vamos passar que a gente talvez decida o segundo jogo em casa, mas isso aí é uma coisa mais pra frente. O que a gente tá pensando é mais em somar pontos, que eu acho que é o que é mais importante, né? Pra gente elevar a nossa classificação ali. E temos as condições de ir lá fazer um grande jogo e conseguir esses pontos aí, que é importante. Tchau, 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 tchau!